E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir as principais lives de hoje, a programação das lives para este sábado dia 18, logo em seguida vou falar também a agenda de shows presenciais com o público para este sábado, vou falar primeiras lives em seguida, shows presenciais, e às 15h35, Isabel Filardi na Virada São Paulo 2021, a Super Live rola no site oficial, e também Maria Rita, às 19h, galera, uma Super Live com diversas participações, é no site oficial Virada São Paulo, pela início, às 12h30, e também, no Youtube você não pode perder, a partir das 19h, com Mari Túlio, galera, uma Super Live, vou deixar o link aqui na descrição, Mari Túlio, às 19h, no Youtube, vamos para a próxima, e também tem a live transmissional no Youtube, com Gilberto Gil, a partir das 21h, uma Super Live, live, encontro aí, histórico, na sala de São Paulo, com Gilberto Gil e várias participações, vamos conferir agora, galera, a agenda de shows presenciais, agora vamos para os shows com o público, vamos conferir quem vai estar hoje, na sua cidade, e hoje tem Teresina, no Piauí, no Super Show aí, Piseiro aí, galera, não pode perder com João Gomes, e também, Tarsis do Acordeon, Vitor Fernandes, e também, Pesadinha de Luxo, um Super Show aí, é Piseiro aí, em Teresina, no Piauí, e hoje tem o Embaixador Gustavo Lima, Gustavo Lima em Belém do Pará, e também Jonas Esticato, Felipe Araújo, e também o Natanzinho, um Super Show, cadê a galera de Belém, que vai curtir hoje, é o Embaixador, vamos para o próximo, e hoje também, é a cidade de Teixeira de Freitas, vai receber hoje, Unha Pintada, na Bahia, cadê a galera de Teixeira, comenta aí, que vai curtir hoje, Unha Pintada, vamos para o próximo, e também, pela primeira vez aí, no palco, hoje, após a pandemia, galera, hoje tem um show aí, um Super Show com a Simone Simaria, em São Paulo, cadê a galera de São Paulo, que vai curtir hoje, Simone Simaria, hoje na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul, tem, galera, um Super Show com a Mayara e Maraisa, cadê a galera de Estrela, que vai curtir hoje, Mayara e Maraisa, um Super Show, na cidade de Estrela, então é isso galera, falei primeiro as lives de hoje, e em seguida, falei também, alguns shows confirmados para este sábado, dia 18, shows presenciais com o público, então é isso, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.